E aí rapaziada, segunda etapa da Copa Tucunaré de Lago Taipu E aqui com o Tomé, organizador, um dos organizadores Tomé, etapa dupla nossa, e daí? A expectativa tá boa ontem, a confraternização já foi boa aí Galera, amanheceu na moda de viola aí, o churrasco E tamo aí né, 40 equipes, 120 pescadores 40 equipes, 120 pescadores, que o Tomé acabou de falar e vou falar pra vocês Pra nós, o mais legal dessa competição, dessa temporada, tá sendo a confraternização É isso aí, a reunião de amigos aí, amizade que gera pesca esportiva E esse grupo em especial que a gente sempre fala, é gratificante a gente organizar isso aqui Daqui a pouco vocês vão ver aí, a galera se preparando pra sair, mais imagens A gente vai trocando uma ideia É isso aí É o seguinte galera, 2011, eu e o Marquinhos A gente conversou aqui nessa mesma situação, 2011 Era o começo né Marquinhos? Começo cara, começou em 2010 Eu, o Silvio Meneghel, o Jeff, o Finho, o Careca, o Cristiano Idealizamos em 2010 né, a PEN e o pessoal pegou aí, deu continuidade e prossegue até hoje E foi dada a largada, a galera já tá saindo aí ó, todo mundo saindo Bora pescar até as 5 da tarde, a primeira etapa hein Oh my, when we used to talk, our thoughts used to combine Your melody was something unexpected And endlessly awaited Rapaziada, a prova pra nós hoje acabou, tá aí o Cris, difícil hoje né Cris? Nossa, tá complicado Bastante peixe pequeno Bastante peixe pequeno, chuva, pegamos chuva, vento, tá difícil Tudo, tudo que é... Hoje, hoje foi difícil, bastante como o Cris falou aí, bastante peixe pequeno Mediazinha aí, 37, 37,5 em 5 peixes, vai ser difícil 40 equipes na água, é difícil O Lee tá aí ó, tirando o nome de pesqueiro Difícil hoje o Peixe? Difícil Fichado Complicado mesmo Água, achamos água com 19 graus em Itaipu 19 né O Lee? 18,8 18,8 18,8 Então vou falar pra vocês, Itaipu é a última represa que tem Tucunaré no Brasil Então aqui o Tucunaré, ele sofre muito com o frio E nós pescadores sofremos pra capturar ele, mas pra nós é um desafio Valeu? Valeu A equipe de hoje foi essa Tá aqui, outro parceiro Tchau 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 Tchau